Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e faço aqui o último vídeo gravado antes de começar de fato ali a votação, o dia da eleição, dia 2 de outubro. E é importante trazer uma reflexão em relação àquilo que eu ando pensando sobre o Brasil, em relação ao papel das pesquisas, mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva. Ative aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, chegando em mais pessoas. Enfim, como eu falo sempre, que assim como eu, desejo um Brasil melhor, como é o caso, de vocês que aqui estão com a gente aí, rumo aos 90 mil inscritos. Pessoal, antes de falar aqui também, é bom lembrar, eu sou candidato a deputado federal pelo PDT de Minas Gerais e estou aqui pedindo o seu apoio também, o seu voto. Nós temos aí uma possibilidade muito boa de o quê? De colocar pessoas no Congresso que defendam um projeto nacional de desenvolvimento, como é o meu caso, como é o caso de vários outros companheiros aí no Brasil. Então, é muito importante que a gente acredite, lute até o fim por aquilo que a gente acredita. E eu sou um defensor incansável desse projeto, que para mim é o melhor. Na verdade, assim, hoje no Brasil está até difícil, porque você não tem como nem comparar projetos, não pega o projeto desse, comparar com o outro. É só Ciro Gomes, com todo respeito é quem pensa diferente, mas é só o Ciro que apresentou um projeto claro, concreto, que aponta o que tem que ser feito, de onde vem o dinheiro. Então, nesse caso, Ciro Gomes está aí sozinho nessas eleições. Os outros têm programa de governo, têm algumas intenções, mas detalhado, defendido, dia e noite, entrevista, live, sabatina, só Ciro Gomes fez, e esse é um ponto importante. E eu, em Brasília, se eu for eleito, vou lutar muito para ser, serei um defensor desse projeto lá e conto com o seu apoio. E até você que não mora, não vota em Minas, pode ser muito útil para a nossa campanha, indicando para algum amigo mineiro, falando da nossa candidatura, dê uma olhadinha nas redes sociais, se tem alguém de Minas, no seu contato aí de WhatsApp, ou mesmo indo nas minhas redes sociais e comentando, compartilhando, tudo isso é muito importante, pessoal. Reta final, toda ajuda é bem-vinda, eu conto com vocês. E falando até em projeto, eu recebi um card hoje, no meu WhatsApp, estou aqui na correria, na loucura, de reta final de campanha, vocês não imaginam como que é, quem foi candidato já imagina, né? Mas mesmo assim, chegou um cardzinho que eu achei muito interessante, eu vou ter que dar uma pausa rapidinho para vir aqui, trazer uma reflexão que eu acho importante. O card diz o seguinte, e vou colocar na tela aqui para vocês, quem escolheu o seu candidato? Foi você ou foi a pesquisa? Porque esse é um ponto, ah, mas foi eu que escolhi. Ah, mas você escolheu baseado na pesquisa? Ou baseado, de fato, no melhor candidato? Porque eu estou falando sempre para vocês, estou em campanha, indo para as ruas, saindo fora de bolha de rede social, fora de bolha de convivência, e é diferente, você bate em uma porta, opa, sou candidato, posso entrar, eu sou sim, eu peço licença, e aí posso trocar uma ideia rapidinho, sou candidato e tal, e aí eu vou ouvir as pessoas. E é impressionante, como o próprio Ciro Gomes, está muito, mas muito mais bem aceito, na rua, pelas pessoas, do que estava em 2018. Eu votei no Ciro em 2018, vou votar agora de novo, e não tem medo nenhum de falar isso aqui. Por quê? Porque é o mais preparado, tem ficha limpa, tem um histórico, prefeito, governador, deputado estadual, federal, ministro, secretário de saúde, professor, escritor, palestrante, advogado, enfim, tem um currículo que o qualifica, na minha opinião, você pode pensar diferente, ok. Eu acho que a democracia não só permite, como é necessário, as divergências para a gente, enfim, poder cada um construir um caminho, pegando um pouco da ideia de um, de outro, e defender aquilo que acredita. Mas, não dá para negar que o Ciro é alguém extremamente preparado, e aos poucos, até pelo vazio de ideias, de muitas candidaturas, o preparo do Ciro fica cada vez mais evidente. Então, as pessoas concordam, o Ciro é inteligente mais, preparado e tudo mais, aí sempre vem um tal do mas. Mas, aí mais o quê? Em 2018, eu ouvia o mas, ah, ele é meio destemperado. Aí eu falo, mas puxa, como assim destemperado? Tudo bem, o Ciro às vezes dá alguns motivos ali, ele próprio já disse, que em alguns momentos poderia ter dado uma segurada, na forma como expressa a sua indignação, porque é um indignado, e isso ficou mais evidente de dar para cá. Então, hoje, a coisa do destempero não pega tanto. Qual que é o que eu escuto hoje depois do mas? Ah, mas ele não tem chance. Eu gosto dele, adoro as suas ideias, o seu projeto, a sua proposta, mas, ah, agora o momento é livrar o Bolsonaro, não sei o quê. Aí eu vejo, então, aí a pessoa fala que vai no Lula, ou vejo o oposto. Ah, eu gosto do Ciro, mas, não podemos deixar o Lula voltar. Então, a pessoa fala que vai com o Bolsonaro. Então, isso eu escuto todo dia, e vocês certamente também. E aí, voltando ao card, quem escolheu o seu candidato? Você ou foi a pesquisa? Imaginemos, por um segundinho só, se nós não tivéssemos pesquisa, enfim, e todo mundo tivesse que votar, sem saber quem está na frente. O Willian está defendendo, então, que nós não tenhamos mais pesquisa? Não é isso. É só que o esforço e a imaginação. Vamos supor que não teríamos pesquisa, de jeito nenhum. Todo mundo teria que, nas urnas, votar baseado em quê? Baseado nas informações que tem, baseado no que ela percebeu do candidato. É claro, que aqui também tem um ponto importante, a grande mídia. E a grande mídia, que também se esforça, né, por impedir que o Brasil se transforme. Então, salvo raras exceções, que ocupam espaço importante, a imensa maioria está aí, tentando sufocar qualquer candidatura que tenha como proposta transformar o Brasil, como foi a Brizola lá atrás, como está sendo agora o Ciro Gomes. Então, a grande mídia também manipula muito a opinião. Mas, mesmo assim, vamos supor que não tivéssemos pesquisa. A pessoa, não teria se mais, ele não tem chance. Era só assim, não, vou votar no Ciro. Ah, mas onde é que ele está com a posição dele? Não sei, vou votar nele, porque eu gosto dele. Então, é isso que, pelo menos, eu vou fazer. Para mim, não me importa. Porcentual de pesquisa, nada. Pode ter 0,0001. Vou votar nele por conta das ideias, daquilo que eu acredito. Insisto, você pode criticar, ok, mas é alguém preparado, qualificado e que colabora com o debate. Então, é apenas uma reflexão que eu trago para vocês, porque eu acho que a gente tem que dar uma chance para o Brasil. Ah, mas o Ciro não tem chance. Volto naquela questão. Supondo que não tenha, o que é o seguinte, eleição está difícil? Está para o Ciro, é lógico que está, mas apesar de tudo o que aconteceu, de toda a destruição de reputação que o PT, a máquina, o gabinete de ódio tentou contra o Ciro Gomes, saiu uma pesquisa aqui agora, da IPESP, o Ciro cresceu de 7 para 8, ou seja, ele está mantendo ali, e detalhe, muitos eleitores do Ciro acabaram caindo nessa conversa de voto útil no PT, e já foram para o Lula. Alguns famosos não resistiram à pressão e foram. O que acontece? Por que o Ciro então resiste? Porque ele está conseguindo atrair um eleitor que não era dele, então está tendo uma migração dele para o Lula, ok, mas ele está atraindo um eleitor que até então não era. Talvez o eleitor do Moro, o bolsonarista arrependido, aquele que estava lá desanimado, que ia votar nulo, está com o Ciro, está resistindo. Então, independente de chance, o voto no candidato é o voto na ideia que ele representa. Então, quando você deixa de votar no Ciro, para votar nessa coisa de voto útil, você está deixando de votar naquilo que o Ciro representa, para o debate brasileiro. Então, por isso, eu vou dizer que, mais uma vez, o que eu falei já várias vezes, não vamos preocupar com chance, com percentual, com nada. Preocupe com votar, o verdadeiro voto útil é o voto que transforma o Brasil. Nós não podemos perder a chance agora, de adiar para daqui 4, 8 anos, o voto pode ser feito agora. Então, aqueles que gostam do projeto do Ciro, votem no Ciro. Aqueles que gostam do Bolsonaro, paciência, vota no Bolsonaro. Quem gosta do Lula, vota no Lula. Mas se você gosta do Ciro, não vota num porque eu dei o outro, não. Vota no Ciro. Esse é o convite que eu faço. E é isso, pessoal. Agradeço a todos. Hoje, dia 1º do 10, farei uma live de encerramento aqui da campanha, às 20 horas. Fica o convite. Venham participar com a gente. Vamos falar um pouco aqui sobre o cenário atual. Vou contar alguns bastidores da campanha, algumas curiosidades, algumas coisas que aconteceram aqui. Vai ser um momento especial para a gente fechar com chave de ouro todo esse período que eu participei com vocês aqui. Hoje, inclusive, um ano e cinco meses de canal. Porque o primeiro foi ao ar, dia 1º de maio de 2021. E na véspera das eleições, teremos uma oportunidade de nos reunirmos aqui para, enfim, interagir com o chat, trazer algumas reflexões importantes. Antes, todos nós, aqueles que puderem, é claro, irmos às urnas, votar em quem vai dirigir o nosso Estado, o nosso país, e quem vai ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa, e também na Câmara dos Deputados, e no Senado. E eu lutarei muito para, a partir de 2023, estar na Câmara dos Deputados defendendo o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado.